Olá turma, hoje nós vamos trabalhar, vocês vão ter acesso, vão estar acompanhando o Autoestudo 1. O Autoestudo 1, ele procura então contextualizar, apresentar os principais conceitos para que vocês possam entender a necessidade das políticas públicas. Vocês estarem aqui matriculados neste curso é um exemplo de política pública. O curso de educação à distância, ele nasce em 2006, através de um decreto que institui a importância de proporcionar a pessoas o acesso ao ensino superior, para que a gente conseguisse aumentar o número de pessoas que tivessem condições de estar acessando, estar buscando esse nível de escolarização maior. Então, quando a gente fala de uma política pública, a grande parte das pessoas acabam pensando mais em políticas mais de assistencialismo, políticas mais no sentido de estar, de transferência de renda às vezes, mas grande parte das políticas que nós vamos estudar, elas estão vinculadas à educação. E educação à distância é uma política pública, é um programa que é desenvolvido então no ambiente federal e chega até aos estados, aos municípios com essa proposta então de ampliar o número de estudantes no ensino superior. A gente sempre precisa pensar que essa política, ela nasce de uma necessidade de uma intervenção do Estado. Então, nós temos educação à distância, por exemplo, em universidades públicas e universidades particulares. Toda essa dinâmica de fornecer o ensino, ela é com recursos do Estado ou acompanhamento por parte do Estado na questão de fiscalização, na questão de monitoramento, de como que é o processo de fornecimento do curso à distância. Então, vocês fazem parte de uma política pública, tá ok? Eu como professora, vocês como estudantes, nós fazemos parte de uma política pública. E quando a gente fala em uma política pública, é importante também destacar que o fato de não ter uma ação do Estado também é uma opção, também é uma política. Aumentar o número de vagas, reduzir o número de vagas, isso é uma política pública, tá ok? Então, o ato de exercer ou não uma ação é política, tá ok? Então, quando nós pensamos em práticas para desenvolver a educação à distância, vamos pensar então que ela nasce de uma política pública. Das características básicas para ter uma política pública, primeiro ela precisa nascer de uma necessidade. Identificar que tem um problema pré-existente e precisa uma instituição que vai fazer o processo de acompanhamento, de monitoria dessa política pública. Existe a necessidade de ter um processo decisório para dizer essa política, essa necessidade, ela vai ter recurso, ela vai entrar para a linha de prioridades do Estado e de que forma que ela vai ser ofertada. Essa dinâmica de oferta, de sair de uma agenda de necessidade para ser implementada, são passos necessários, são características de uma trajetória para que se possa concretizar. O Estado fazendo parte, fazendo processo de interferência que a lei de mercado não consegue resolver. Então, eu desejo cursar um curso superior, por exemplo, mas na minha cidade não tem universidade pública e eu gostaria de acessar. Como que o Estado pode fazer esse processo de intervenção? No caso, a Unicentro, como uma instituição que está fazendo essa operacionalização do sistema da política pública. Então, a gente sempre precisa entender que pode ter algo casual, comportamental, que leva a essa tomada de decisão. Nós sabemos que os indicadores internacionais, eles prezam muito pela qualidade, pela quantidade do ensino formal, por exemplo. E isso faz com que, então, o Estado crie mecanismo para que aumenta-se o nível de escolaridade. Nós temos N outras políticas públicas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente visualiza ele presente de diferentes formas. Um caso, por exemplo, que foi de bastante repercussão, foi o auxílio emergencial durante o período da pandemia. Uma intervenção do Estado para manter o nível de poder de compra, de manutenção, de qualidade da vida das famílias naquele momento. Quando a gente fala das etapas fundamentais para que a gente possa ter uma política pública, dependendo de cada autor, de cada profissional, vai ter, no mínimo, entre três e sete fases. Eu procurei deixar para vocês no material o que seria um mínimo, mas pensando também em uma perspectiva que a gente tem que ter um sistema mais completo, mais amplo, um sistema em que você vai procurar fazer todo um acompanhamento dessa política de uma forma que realmente ela atinja o seu objetivo final, que é atender a demanda da população. Então, inicialmente, entra-se para uma agenda do que é necessário, do que é uma prioridade. Na sequência, existe o processo de elaboração dessa agenda, que vai dizer o que eu vou incluir e quem vai fazer parte. Depois disso, eu tenho uma formulação, eu tenho um plano de ação para que eu possa desenvolver a política. Na sequência, eu vou implementar, depois de fazer todo um contexto, toda uma logística, toda uma perspectiva de funcionalidade. Eu vou, então, depois da implementação, para a execução. Executando, cada etapa precisa ter um processo de acompanhamento para que, no final, eu possa avaliar. Efetivamente, aquela política, ela proporcionou, ela desencadeou o que se esperava em relação à sua implementação. Então, por isso que nós vamos estudar todas essas etapas e dar um ênfase maior, principalmente aí, a importância de desenvolver ela e o processo de avaliação no autoestudo 2 e no autoestudo 3. Legenda Adriana Zanotto